1, 2, 3 e... Posso ouvir a música? Mas não sabes o riff? Posso ouvir a tua própria música? É o que eu te disse já. Falar assim. É o que eu te disse já. O que é que vai tocar isso ao vivo? Eu? Então vai? Ah pois vou. Por que não vou? Olha que caralho. 3ª vez. Vamos ver. 4ª vez. 4ª vez. 4ª vez. 5ª vez. Como o riff é assim? 5ª vez. Não o outro. Eu só mudei o riff, galera. Ele mudou o riff. Ele mudou o riff. Ele mudou o riff. Eu senti que não. Eu senti que não. É o que é isto. A menos que eu estava uma coisa. O que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é? Posso também verificar? Não. Para estarmos os dois contentes? Não. Eu posso. E aí? E aí? Sim? Não. Não é bom, cara. Então tá bom. Eu vou te dizer que você está. Não é bom, cara. Eu vou te dizer que você está vendo. Um, dois, três, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que grande diferença que essa nota vai fazer. Vai fazer, vai. Vai fazer sim senhor. É noite e dia. Não é noite e dia. Manhã tarde. Eu sei como é que eu vou tocar isto sem esta nota. Vamos lá caralho. Espagita. Para a frente. Foda-se. Tem pouca merda para fazer.